Ontem o homem prevenido, valia dois, e hoje, vale dez, SM, pra vocês, de DMJ, duzento Duzento, talé duzento, jane marrasso Duzento, talé duzento, e era essa Duzento, talé duzento, este party Duzento, talé duzento, um bebê na obra Duzento, talé duzento, e de buchinho Duzento, talé duzento, um tio belé Duzento, talé duzento, DJ MJ Difícil e tornou o prato do dia, vou bifar com essas porcaria Mané não tem cuidado com a reta, eu sou a ratoela, sei como os matos Vou me meter com quem eu quiser, vou me bifar com muito prazer Não mentei louco a marcar a coxa, nunca tive medo dessas trouxas Eu não quero ter um som, enfim, vou ser um porco, a bicha valia Tem muito bem com quem eu me meto, o nosso sucesso se foi com vento Confundiste grife com cardíaco, também já estás armado em quem viste Num piscar de olho eu te derrubo, você não passa de um burro ao cubo Você não passa de um burro ao cubo Duzento, talé duzento, um balão cedo Duzento, talé duzento, muito mais Duzento, talé duzento, aí eu diga Duzento, talé duzento, DJ Cigo Duzento, talé duzento, DJ MJ Duzento, talé duzento, Sambiano Duzento, talé duzento, óbvio quingueira Destino terrível Yeah, tô na casa Carro, 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 carro Carro igualmente, cheia estipada Para disparar com desmagalha Seja soldado ou estrado Pulho teu passo e bate em bala Vou a cantar com fé clareza Mais do que a esperança e a certeza Cada vez mais potente Ninguém bate permanentemente Outra cozinha, super que se pra mim é cool Ninguém faz vento Puta carga fatal, nem todos os vinte e cinco é natal Esta guerra vale tudo Bombardeio a mente e desce os putos Aqui nada de taco a tapa Guerra é verbal, nada de cacos Coloquei o amém, quito esses facos Esse jogo, ferro ou fogo Olhos putos a chamarem de jogo Com esse estilo, acabo com o jogo Acabo com o jogo Duzento, talé duzento, DJ Téril Duzento, talé duzento, Zé Duzento, talé duzento, DJ Cigo 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 Sobri no fuma O tempo passa, mas tu não muda Tu tem a droga, não vê suas coisas Tudo que eu digo, meu carimão Dizem a bochinha, perfuração É que nem a fúria do leão Vou ter a moto, é plai no mercado Todo meu favo são ilustrantes Tudo que eu digo, eu te falo, bro Faz com o meu pão que dá pra uma só Analiso o conteúdo, o conteúdo inteligente Acima de tudo Todo mundo quer ser número um Se for assisto, vai dar pum Não sou de gente, nem fumo pica Tu sabes que a droga prejudica Um burro fala, outro baixa a orelha Gato e roubar um peixe na tênis Mano do irmão é que tá na linha Nando batelo para galim Preparem punho pro contra-ataque Não sou Obama, mas sou Barack Neste estilo vai houver feito Vai houver feito ancia латó TALETUSETO DJ ZIGO TJ RUBUN TALETUSETO DJ Maka TALETUSETO DOZETO TALETUSETO Foco FEDERANO Tulsion TALETUSETO DJ SIRIPU Tunal TALETUSETO Puxa uma bomba e lenha na coqueira, pode-me chamar de lagunzeira, cabrito comando e tamarrado Rodrigão chegou, tomei cuidado, sabem que eu não trabalho no tato Bota a mata bife no espiralho, mas odeio o rima e no cacife Pão infeliz que me pediu grife, chavales mandaram pa xilai, me dou cabeçada que nem Zidane Porruma e porra igual a burrice, vou rir daquilo que se bem disse Quem te suja já não te limpa, porque nós te sujamos com dito Perdi a batalha, venci a guerra, arrependi a corrente que me encerra Só mais um soldado na trinceira, determina, leve a mil quinquera Determina, leve a mil quinquera Caças, produções Duzeto, talento, zeto Pulto na mesa Duzeto, talento, zeto Muto na estrafica Duzeto, talento, zeto Puto na boca Duzeto, talento, zeto Chefe, três tiros Duzeto, talento, zeto Mucão baixido Duzeto, talento, zeto A nininha, do ZEDU, dela é do ZEDU Carina Vivi, Cássias Produções Avisas o dono da frita do Marçal A fé, a frita do São Moçada E a verdade dói, e a mentira destrói O tema de hoje é do ZEDU Abraços vai e para Cota Vodil da TV Marçal E o Johnny Marroce O maioritário Do ZEDU Dale, do ZEDU Do ZEDU Dale, do ZEDU Do ZEDU Do ZEDU Do ZEDU Do ZEDU